Tchau, tchau. Sensacional, sensacional. E ainda tem o Waluigi, né? É porque parece que esse Wau é um... É tipo um... Quer dizer, é o contrário, né? Em japonês, né? Chinês, né? Chinês simplificado. Akuma, né? Não seríamos nada sem um japonês. Damos as melhores obras do mundo. Olha o Naruzinho. Cara, o Naruzinho é o maior otaku do caralho. Porra, Naruzinho. Porra, o Japão tá preso nos anos 90, cara. Os caras tão fazendo jogo de Dragon Ball Z ainda. O cara não evolui. Essas paradas de... De K-pop... Engloba japonês também? Por que só japonês, chinês e coreano que é daquele jeito? Que é diferente. Tem mais que é igual a eles, não? Em japonês é J-pop. K-pop é coreano. Mas se Coreia se escreve com C... Por que K-pop é com K? E é Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Por que que tem duas Coreias? Duas Alemãs e duas Coreias. Alemanha só tem uma agora, né? E por que não tem o Chinese Pop? CN Pop, né? Coreia do Norte, porra. Korean é o nome da Coreia. Mas se Korea é o nome da Coreia... Por que que eles escrevem com aquele símbolo? Que eles não usam K. Eu nunca vi. Nem japonês usa K. Japonês usa aqueles símbolos lá. E outra porra também idiota são aqueles símbolos japonês, né, cara? Um símbolo daquele... Significa uma frase inteira, sabia? Pra cada símbolo daquele ali, tu tem uma frase. Cada perna daquela que você bota é uma frase. É, é uma palavra. Cada perna é uma palavra. Tipo assim, você pode escrever assim... Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil, 1400 Prime. Aí você faz assim... Aí um símbolo daquele é... Já é essa frase toda. Eles faziam essa porra na época porque... Você economizava papel, né? Porque naquela época o papel era escasso. Só que hoje em dia é tudo computador. E no computador não tem aquelas letras, cara. Você já viu um computador com aquela letra? Já viu um teclado desse? Não tem, cara. É tudo em inglês. É tudo anormal. Letra normal. Esse cara tem que aprender a escrever letra normal. Escreviam na madeira. Era mais fácil escrever com essa parada. Por que as pessoas querem aprender japonês hoje em dia? Se só o Japão falar japonês? Não faz nenhum sentido, cara. Falar japonês... Falar chinês é bom para negócios. Chinês, mas japonês não. O Japão não tem nada para oferecer para o Brasil. A última coisa que o Japão ofereceu para o Brasil foi o Honda. Que fodeu o Botafogo. Que fodeu o Botafogo. Que fodeu o Botafogo. Nem o Ineleven presta mais. PS5 vem da onde? Porra, o teu veio do Japão, cara? O teu foi made em Japão? O meu não. O processador dele é da AMD. Na placa de vídeo dele é da AMD. Tudo é da AMD. Da onde veio o Playstation 5? Um engenheiro canadense. Cara, olha. A Sony nem é mais no Japão há muito tempo, cara. A Sony... A última vez que a Sony foi no Japão é quando a gente fazia um Walkman. A primeira coisa que o Sony fez foi sair do Japão. No Japão ele falou que nada aqui no Japão fica bom. Aí o Sony foi para os Estados Unidos. O Sonic. Porra, o japonês faz o Sonic de corrida, cara. Ai, meu Deus. O japonês faz o Sonic de corrida. Eu sempre fiquei me perguntando. Porra, quando eu era novo. Quando eu era pequeno. E a Nintendo fez o Mario Kart. Eu gostava do Sonic, né? Eu falava assim. Porra, não pode ter o Sonic Kart. Porque o Sonic corre mais que o Kart. Eu não pensava nessa porra quando eu era pequeno. Caralho, o Lego criou o Sonic de corrida, cara. Aí eu, porra, mas o cara não era o mais rápido do mundo, cara. Porra, aí você pega e fode todo o histórico do cara. De atleta. Porra, que coisa idiota, cara. Caralho, os caras só fazem merda. É, eles podiam fazer logo um... Igual aquele jogo que a Danny Play tava jogando, de emagrecer. Com o Sonic, gordo. 30 anos, do tamanho do Velberan. Podia botar um Sonic daquele gordo. Aí você tinha que emagrecer o Sonic. Pra voltar a correr. Pra sapatilha dele caber nele. Que ele ia ficar com o pé gordo. Igual o do Duke. Aquele pé gordão. A sapatilha não entra mais. Você tinha que emagrecer o Sonic. Pra poder... Aí você ficava fazendo as paradas. O Sonic ia emagrecendo, entendeu? Ou então, podia ser assim. Ó, como é que o meu game ia ser melhor. Com o Sonic. Todo mundo de... Outra coisa que eu ficava bolado no Sonic também. Era que todo mundo era rápido igual o Sonic. Aquele que Nuclos era rápido igual o Sonic. O Tails era rápido igual o Sonic. Até a porra do Robotnik era rápido igual o Sonic. O Sonic não conseguia pegar o Robotnik no jogo. Eu ficava puto com isso. E eu ficava tentando. Ficava tentando, tentando, tentando. Várias vezes, mano. Voltava e falava. Não, agora eu vou pegar o Robotnik. Agora eu vou pegar. As vezes eu conseguia ficar pertinho, assim. De tantos bugs que eu achava no jogo. Que eu ficava pertinho, assim. Aí o Robotnik começava a andar rapidão. Mas ele não pegava o Robotnik. Eu ficava puto com aquela porra. Eu ficava puto. Eu ficava assim. Caralho, como é que esse gordo consegue fugir do Sonic? Que é o bicho mais rápido do mundo. Aí eles podiam botar... Tipo assim. Ah, os caras correm de kart. O Sonic corre a pé. Não, o Sonic não precisa de carro, não. Ou então você podia escolher. Não, o Sonic pode correr de carro. Que aí fica mais igual. Ou se você quiser correr, você bota o Sonic a pé. Porque tipo assim. As vezes o Sonic quer só brincar. Não, eu quero só brincar. Eu entro no carro aqui. Eu não quero ganhar, não. Não, eu quero só brincar com a galera. Aí, beleza. Aí é de brincadeira. Ah, vou imitar o Mario. Né? Só pra rir. Mas agora, sério? Correr... Sério? Duvido que o Sonic perdia. Duvido que o Sonic perdia. E uma coisa. Da onde veio aquela sapatilha do Sonic, cara? Porque ele é rápido por causa da sapatilha, não é? Ou ele é rápido sem ela também? Ele é rápido sem ela? Mas tu já viu ele sem ela, Iago. No filme? Porra, tem filme do Sonic? Não acredito nisso. Aquele que ele tava parecendo o Fera do X-Men? O Sonic tava parecendo o lobisomem do Resident Evil. Tava parecendo o Chris. Aquele Sonic do filme primeiro. Não era o Chris, não? Porra, galera. Eu vou embora. Ai, caralho. Eu vou embora. Tô cansado. Tô com fome.